E aí E aí E aí E aí Patrão que tá acontecendo aqui na rua Rua do leite aqui ó Um rio Um rio A prefeitura altiou a rua passou a solto mas Não melhorou as galerias Olha o que é que tá acontecendo Um rio entrando água Aqui para todas as casas aqui ó Todas as casas da rua Ormão do leite entrando água